Se eu tô de peça, de peça, ruxando 360 na cara dos Pela Mano, cê é pute, nem tenta, eu te mato Sobe, tia é grupo, vai, senta pros quebra Se eu tô de peça, de peça, ruxando 360 na cara dos Pela Mano, cê é pute, nem tenta, eu te mato Sobe, tia é grupo, vai, senta Se eu tô de peça, de peça, ruxando 360 na cara dos Pela Mano, cê é pute, nem tenta, eu te mato Sobe, tia é grupo, vai, senta pros quebra Se eu tô de peça, de peça, ruxando 360 na cara dos Pela Mano, cê é pute, nem tenta, eu te mato Sobe, tia é grupo, vai, senta pros quebra Hora do rush, sem choro, só bala De M10 no cap, só capa Você tenta, mas não pega a minha movimentação Rápido e habilidoso, vou te botar no caixão Hora do rush, sem choro, só bala De M10 no cap, só capa Você tenta, mas não pega a minha movimentação Rápido e habilidoso, vou te botar no caixão Tô de deserto, estório o capacete Só toma capa, surfei no teu Achei no mapa, seus manos são fake Só botar caro, brota no X1 Tô de deserto, estório o capacete Se eu tomar capa, surfei no teu Lute, achei no mapa, seus manos são fake Só botar caro, brota no X1 Tchau 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 Tchau